A essência da democracia, da não quebrança de poder. É muito bom andar pelas ruas e ter a certeza de que todas as pessoas de bem estão do nosso lado. Eu digo bom pra vocês, sucesso. Eu sei que se você ganhar, a Colatina vai estar em boas mãos. E conta comigo o que for preciso. Obrigado. E juntos vamos construir uma Colatina honesta, eficiente e cheia de oportunidades para todos. 55! Música